Olá galera, tudo bem? Eu sou a Thamira Zascuncelos e hoje eu tô aqui pra fazer um resenho vídeo pra vocês. Pra quem me acompanha no canal sabe que eu tô num desafio esse ano de ler 60 livros durante todo o ano. E todo livro que eu tô lendo, eu achei um jeito assim, tipo, pra me disciplinar, eu tô fazendo resenho no blog. Então, confere lá que todos os livros que eu já li até hoje vão tá lá, tá bom? Mas deixa eu te conversar e vamos lá conferir qual é o livro da vez? O livro de hoje é o 38º livro do desafio. É o livro do Graciliano Ramos, História de Alexandre. O Graciliano Ramos, pra mim, foi meio que uma descoberta, como é que eu posso dizer? Eu conheci de nome, mas eu não sabia quem era o Graciliano Ramos, eu nunca tinha lido nada. Até que eu li o livro dele chamado Infância e cara, 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 me apaixonei pela escrita dele. Ele é um regionalista, assim, tipo, muito da hora. Eu gosto muito dos livros dele. E eu li Infância, li um outro livro que também tem resenha no blog aqui, que eu coloquei nessa semana. Agora que passou, se eu não me engano, eu coloquei resenha dele lá no blog. E hoje eu vou compartilhar com vocês o livro Histórias de Alexandre. O livro se passa no sertão nordestino, um casal que mora no, tipo, no interior, na fazenda, no nordeste e tal. E o Alexandre, ele é um cara muito conhecido na região por contar histórias. Todo mundo se reúne, escuta as histórias dele e tal. Muitas histórias são um pouco exageradas, mas ninguém questiona o Alexandre. O livro começa, ele contando uma história sobre um onça que ele matou quando ele era criança e tal. E termina falando de uma... da vez que o Alexandre ficou doente. São contos, assim, que o Alexandre conta, tipo, coisas que aconteceram na mocidade dele, no dia a dia e tal. São coisas bem legais. Esse livro que eu achei mais legal dele, assim, de conteúdo, é um livro bem simples. Não tem nada, assim, tipo, nossa, que surpreendente. Apesar de ser um livro bem gostoso de ler, que você quer saber as histórias que ele tá contando e tal. Não é um livro muito... tipo, aquele livro que te prende muito na história e tal. O que eu achei muito legal desse livro, que é um conselho, por isso que eu resolvi compartilhar e fazer um vídeo hoje. É que quem costuma ler pra criança ou gosta de contar histórias pra criança de dormir. Isso aqui é um tipo de livro, tipo, que vai... que a criança vai adorar. Ah, por quê? Além de ter as historiezinhas que você pode... tem o tempo, tudo bonitinho. São histórias bem divertidas, bem, assim, tipo... É... que ele foi atrás de uma égua e não percebeu, pensou que era uma égua e acabou montando no onça. Entende? São histórias, assim, tipo, nossa, coisas que aconteceram no dia dele, mas que ele super aumentou a história. Mas são bem legais. E cada historinha, cada conto, cada cronicazinha tem uma... uma ilustração, olha. Por exemplo, você quer um conto sobre um papagaio. Um papagaio é super inteligente. Aí tem uma ilustraçãozinha e tal. Isso é bem legal, porque criança... se é adulto já gosta, imagina criança, né? Esse aqui foi a minha dica de leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você... se tem algum livro do Graciliano Ramos, tem alguns, já tá na minha listinha pra eu ler. Mas se você também gosta do Graciliano Ramos e quer compartilhar alguma leitura comigo, com a gente, só deixar aqui no comentário, que eu ficarei muito honrada em conhecer você e em conhecer o livro também. Tá bom? Me segue lá nas redes sociais, Snapchat, Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo. Você pode ficar à vontade em me acompanhar por lá, porque geralmente as minhas leituras, algumas dicas, essas besteirinhas do dia a dia, eu sempre tô postando por lá em tempo real, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!